Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo bem improvisado, como vocês podem ver, eu estou aqui na sala Alice está dormindo no quarto, tá? Por isso que eu não quero acordar lá, não estou gravando lá, estou gravando aqui E hoje eu trouxe esse vídeo aqui que já era pra ter trazido já há um bom tempo E já é uns 500 vezes que eu estou tentando gravar pra vocês esse vídeo Estou até cansada, gente, estou gravando aqui de pé e não consigo ficar parada porque eu tomei muito café Enfim, vamos falar sobre o vídeo Eu vou falar pra vocês quanto gastamos mais ou menos com o aniversário da Alice, tá? Do primeiro aninho dela Eu falei mais ou menos, por quê? Porque eu não anotei e não sei quanto de cabeça gastamos Vocês viram alguns preparativos, né? Do aniversário dela e falei pra vocês alguns preços das coisas Mas, assim, no total mesmo, 700 a 800 reais, tá? Não foi muito porque tem alguns pais que prefeririam, né? Alugar salão, comprar personalizados, já vou falar pra vocês sobre personalizados e porque o tema foi azul, não teve tema, sabe? Só foi na cor azul mesmo, aniversário dela, azul e branco Já conto pra vocês Assim, eu não me arrependo de não ter alugado o salão, mas como eu convidei assim muita gente e eu achei que não ia vir todo mundo Veio todo mundo, veio todo mundo, eu achei que ficou um pouquinho apertado aqui Então, se caso eu for fazer, com certeza eu vou fazer sim o aniversário dela de dois anos Talvez eu alugue um salão, tá? Até porque, daí eu vou fazer uma festinha bem mais planejada, mais bonita Porque ela já vai estar entendendo e vai brincar com a criançada No dia do aniversário, a Lizzy ficou colo em colo, colo, colo E não brincou com ninguém porque ela não tem muita noção ainda, né? Se Deus quiser, eu vou alugar um salão pra ela, né? De festa E assim, se, talvez, né? Conseguir parceria também Porque eu acho que o meu canal vai estar um pouquinho maior até lá, né? E assim, gastamos 700 ou 800 reais Não foi muita coisa, porque foi uma festa bem simples pra não passar em branco Agora eu vou contar aqui pra vocês porque não teve personalizados Eu até consegui parceria, tá? Com personalizados A moça, gente, eu agradeço muito, ela foi muito manja, sabe? Pra mim Mas ela não conseguiu mandar as artes pra mim, tá? As artes, os personalizados Mas, assim, eu não tô chateada Porque, gente, eu só não queria que passasse em branco E eu estou muito feliz porque sobrou até bolo Sobrou tanto bolo Que, né? Todo mundo ficou satisfeito Marcelo distribuiu bolo pra todo mundo que estava aqui Então estou muito, muito feliz Personalizados, e assim, fica uma festa muito mais bonita Mas, é... é só aparência, né? Mas todo mundo estava aqui, todo mundo gostou E é isso que importa Ali se ganhou presentes Enfim, né? Como todo aniversário, né? Toda criança ganha presente no seu aniversário Assim que eu espero Aconteceu alguns imprevistos Daí ela não conseguiu mandar essas artes pra mim Tentamos outro meio, né? Pra que eu conseguisse essas artes Mas aqui ficava muito caro Aqui também tem gente que faz personalizados Mas eu achei meio carinho, sabe? Mas, é... é... gente Eu achei caro, mas é porque eu sou mão de vaca Tá? Não é porque o trabalho, assim, é muito, muito bonito Assim, super compensa E... é... fica... né? Enfeita muito mais a festa Então é isso, tá, gente? É por isso que a festa foi azul Porque eu tinha em mente de fazer Ah... no tema Da Alice no País das Maravilhas, tá? Mas não teve tema Então ficou azul e branco E, assim, eu gostei pra caramba Tem muita gente que criticou no vídeo Falando assim Ai, mas menina Por que não fez rosa? Por que não fez roxo? Porque, gente Não tem essa Ai, menino tem que ser azul E menina tem que ser rosa Não tem isso mais, gente Por favor, né? Até estava vendo o vídeo da Elaine Oliveira Ela falando sobre mamadeira Que a filha dela pegou, né? A mamadeira A Mariana E... a mamadeira dela era azul E eu vi... Nossa, eu fiquei tão, assim, com os comentários Que eu vi, assim Nossa, mas eu nem tinha notado Que a mamadeira era azul Mamadeira, gente Por favor, né? Mas é isso que importa Eu fiquei muito feliz Ficou do jeitinho que eu queria, sabe? Mas, infelizmente, não consegui gravar Tudo pra vocês, né? Não consegui gravar a festa em si pra vocês Porque foi muito corrido O ano que vem eu quero uma coisa bem mais planejada Porque ela vai entender, sabe? Só pra falar mesmo pra vocês sobre Isso, tá? Que muita gente perguntou Quanto gastamos E, né? A festa foi azul Enfim A Alice ganhou brinquedos E eu fiquei muito feliz Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Me sigam em todas as redes sociais Que estarão aqui embaixo Na descrição do vídeo, gente Estou muito cansada em falar Porque já... Já... Tentei gravar esse vídeo Já faz umas 10 vezes Já que eu tentei gravar E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau